A discussão sobre ética e pós-verdade, tema do 4º Encontro Mídia e Pesquisa, promovido pela Embrapa e pela Unicamp em novembro, incluiu a questão da credibilidade das informações. No meio digital, a quantidade e a velocidade das informações é infinita, incluindo conteúdos científicos. Daí a necessidade de se avaliar a credibilidade das fontes, dos textos e também de se pensar a qualificação dos profissionais da área. O projeto Credibilidade USP foi apresentado por Ângela Pimenta. Trata-se do desenvolvimento de ferramentas e técnicas de apuração do conteúdo de notícia. A proposta envolve estratégias digitais para que os pilares básicos do jornalismo sejam cumpridos. Revisão do conteúdo de texto, investigação de dados e fontes apresentadas são alguns indicadores. Hoje nós temos uma coalizão com 14 associados, Associação Brasileira de Jornalismo Independente e mais 13 veículos. Qual é a nossa ideia? A gente tem uma dupla missão. Ela é refletir sobre o que está acontecendo com o conteúdo noticioso no meio digital, sobretudo nas timelines e também criar ferramentas capazes de extinguir esse conteúdo de qualidade, de forma que ele se diferencie do ruído, da desinformação. Qual é o risco da má informação? Da informação errada, da informação, digamos aí, deliberadamente fraudulenta? É que ela leva as pessoas a acreditar no que não é verdade. E quando isso diz respeito à política, as pessoas tendem a tomar decisões erradas. As alusões presentes em sua apresentação, o jornalismo chapa branca e preocupação maior com a quantidade de conteúdo, em detrimento da qualidade da informação, foram provocações da fala de Maurício Tufani, editor do site Direto da Ciência. Uma homogeneização cada vez maior do noticiário e dentro disso a influência crescente na pauta dos grupos de pressão, por meios de corporações, por meios de empresas, influindo na agenda dos veículos de comunicação. Falta muitas vezes uma perspectiva crítica por parte do próprio jornalista que cobre a área de ciência, fazendo com que temas que são polêmicos deixem de ser abordados. Um exemplo que eu dei foi o do projeto Genoma, que já existem estudos, inclusive desenvolvidos aqui no Unicamp, que se transformaram em livro, o Promessas do Genoma, do Marcelo Leite, ele mostrando como que o que seria a divulgação, deveria ter sido a divulgação científica, se transformar num empreendimento para a captação de recursos. Abordando o ponto de vista da comunidade científica, o professor Peter Schultz, que também é secretário de comunicação da Unicamp, comentou o desafio dos cientistas na pressão por publicações e checagem das referências nos artigos de ciência. Fazer isso num ritmo necessário para que o produtor do conhecimento, ele tenha uma percepção maior do que ele está gerando, do que ele está transmitindo para o público. Isso também acaba refletindo no texto, no discurso, uma postura diferente de quem vai receber essa informação. Ele também fez um balanço do encontro, coorganizado pela Secretaria de Comunicação da Unicamp. Começando com a palestra do professor Romano, a gente teve um panorama desde Sócrates, sobre questões de ética e pós-verdade, que é um nome moderno, para um fenômeno que vem se aparecendo em diferentes culturas já há muito tempo. Só que como foi colocado de uma forma interessante, ainda na primeira mesa, é a questão da escala que as redes sociais, que a internet trazem a um fenômeno que já existe talvez há muito tempo. E foi muito interessante, porque nós vimos isso tanto na produção científica, a questão da ética, como na divulgação científica, mas também no jornalismo de um modo geral. Foram trazidos exemplos bastante interessantes e também modos diferentes, novos de fazer jornalismo, como o jornalismo dos dados, quer dizer, foi bastante enriquecedor, certamente. Música